Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Beleza, 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 beleza. Sempre a gente começa assim, né, mano? É, ué. Eu sempre assim. Com a pistola ali na mão. Já tô de bicho aqui. Sai daí, Steve. Eu sou inocente. Aí, então eu já tô de bicho aí. Eu? Aí você falou que tô de bicho aí? Não. Eu? Aí! Eu tô de bicho, tá falando. Pegando a câmera. Aí você entregou. Vamos matar o seto, Jota. Ah, mano, vem aqui. Tem bicho, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu. Que loucura. Ó, tem umas paradinhas aqui, mano. Ô, libera ali a doze pra mim ou até já? Não, eu vou pegar a doze. Eu vou pegar a doze. Oh, cara! Me ajuda a pegar a doze aqui, rapaziada. Cheguei. Eu acho que ia pegar. Senta lá, senta lá, senta lá, pra eu pegar. Ali, quando eu cheguei ali, eu tava assim. Beleza, mano. Beleza, beleza, beleza. Agora sim. Gente, eu não tô dizendo nada. Se julga aqui, fica pra fazer. Quem é que tá falando? Não, é tipo assim, moreca. A gente tá todo mundo aqui, beleza. Você pode ser o bicho ou ele pode ser o bicho. Vai apagar a luz. Quando apagar a luz, se transforma alguém que é o bicho, se transforma e vai pra te pegar, tá ligado? Você tem que descobrir quem é o bicho e matar. Sabia, não? E se eu for o bicho? Mas eu vou saber que eu sou o bicho. Rapaz, eu não sei. Eu também não sei. Eu não entendi o que ele falou. Não, tá não. Vai acabar a energia, mano. Cuidado com a coleta. Ua, você vai fazer essa cara de bicho, mano. Eu já teria virado bicho se fosse eu. Tá aqui, fuzível. Vira sozinho, automático? Ah, ah. Aqui, ó. Tem um fuzil aqui. Nós tem que ligar esse fuzil. Rafa, é mesmo? Ei, tem um cara aqui que eu vi que ele bebeu sangue aqui, pô. Ixi, então é ele. Matou, matou. Seu fuzão, vem aqui. Vai começar a te dar um atacador. What the fuck? Acabou a munição. Aí você não matou o cara. Fala no watch que ele bebeu sangue. Fala o nick dele. São dois bichos, não são não? São. E você tá... CJ, eu já teria virado bicho, cara. Eu não tô tomando sangue, eu tô do seu lado. Vamos? Sei não, hein. Então vem que eu vou só no vlog. Dá pra... Dá em mim que você vê, se não. Não, eu dei um de você já. Ela tinha bebido lá à frente. Alguém que vá pra cima disso. Eita, mano. Caraca, tu sinto, mano. Ó, liguei o negocinho. Alguém que pegue a câmera aí. Puta, a Lisa já tá a fugir, caralho. A Lisa é um frigo. Cuidado por ela. A Lisa já tá a fugir. Caralho, esse bicho feio aqui. O que ele faz, esse bichão aqui? Onde é que ela tá? O sentado? Uhum. Cadê você? TJ, esse cara vai te matar. Por quê? Esse é o SDC. O que é isso? Encontra, encontra. O português. É o SDC Dave Blanco. Nós fazemos os testes que tivemos. Matar eu? É, os caras querem te matar, TJ. Não é... Não tô vendo você, TJ. Vem com o seu... Vem com o seu... Vem com o seu... TJ, o que deve ser, velho? Tá aqui a Lisa, tá aqui a Lisa. Onde você tá, TJ? Eu tô aqui embaixo, aqui, pô. E vamos fazer o teste. O cara vai fazer o teste no C. Deu infectado. É ela, é ela, é ela, é malta. Ah, ah, ah. Você é doida, pô. Ah, moleque. Ah, moleque, cara. O que foi, pô? É a Lisa deu infectado. Ela vai me matar, ela vai me matar. Eu não sou infectado, não, miserável. Você tá ficando doida, rapaz? Rapaz, esse bicho é doida. Você é infectado mesmo, não tem nada. Não. Ele falou que eu tô, mas eu não tô infectado, não. É a Lisa, é a Lisa. Tá ficando doido, rapaz? Não tô infectado, não, rapaz. Tá ficando doido. Que loucura. Vai dar uma hora de falar. Rapaz, não tô infectado, não, miserável. Carniça velha. Atira nele. Eu fiz teu teste, cara. Eu não, você tá ficando doida, rapaz? Se não, eu já teria virado bicho, já. Outro guizinho, mano. Eu fiz o teste, sim, porra. Eu fiz o teste da Lisa, não é infectado. O cara tá ficando doida. Atira nele, ô, TJ. Eu já tirei, derrubei ele, já levantou, já direto, já. Bicho ordinário. Mano, esse cara é bem que esse safe, ele tá comendo, tomando sangue, pô. Matei a Lisa, matei a Lisa. Aqui, ó, aqui, ó. Ô, filhão. Olha a olha passando, olha a olha passando. É doido, rapaz. Ô, velho, esse cara tá me tirando. Você bebeu sangue, TJ? Oi, bebi não. Mano, tem como eu falar agora? Tô ouvindo aqui alguém. No jogo? Você morreu? Uhum. Eu tô ouvindo aqui um gás transformado. Filha da mãe. Eu tenho moral. Eu também. Mano, na moral. Ih, eu sou o bicho, eu sou o bicho. Nem dá medo esse cara dele, né? Só não. Pode fazer o teste. Tô ficando doido já, mano, com esse jogo aqui já. Tá, e agora? O que é que eu faço agora aqui nessa parte? Rapaz, não sei, mano. Esse negócio, se a gente ficar aqui em volta, tem um negócio de tiro, não? Tem horas velas aqui que eu falei. Eu não entendo. Tipo assim, eu quero saber quando, assim, quando começa a hora do bagulho, como faz pra entrar no tiro, miséria. Hã? Rapaz, fala aí. Nossa, mano. Só eu que tô dando tiro. Troca essa dor. Eu tô roubando tudo aqui. Vem roubar minhas paradas, não. Isso, mano. Que isso, velho? Você atirou em mim. Você atirou em mim. Você deu uma facada em mim. Vem aqui. Pra te ver se eu não te dou uma facadona. Você tá ficando doido? Eu tô aqui atirando essas coisas aqui lá. Que você é doido, moleque? Tá igual o português de filha da mãe lá. Como é que faz pra subir, Ted? É subir nesse centro aí? Como é que é? O quê? Eita, pega. Eita, porra. Tá doido, é? É uma areca, é uma areca. Sai fora. Ah, mano. Tchau pra ti, doidão. Eita, mano. Essa fase aqui dá mais medo, velho. Já falei o que que é. Não vou repetir mais não, porque eu morri. Ai, droga, velho. Lascou. Eita, mano. Ô, mano. Para esse cagão, caralho. Os caras vão fazer o teste em você, ô, areca. Como é que é o teste? Os caras vão chamar a fuga no seu pescoço. Aí vem ver se é o bicho. Eles escutaram o que você tava falando? Sim, porque eu falei no jogo. Para que você é o seguinte? Para subir. Mas você não pode falar, né, animal? Não, eu falei para subir na escada. Eu posso matar eles normalmente? Pode. Ah, o cara tá... 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 É só um tiro, só um tiro. Tem que voltar nela, tem que voltar nela. Falta só mais um para voltar. Ah, lanterninha, pô. Aqui, ó. Tô me matando aqui. Eu voltei. Por que que eu voltei? Ah, não. Não quiser te matar. Não quiser te matar. Ah, não. Falta um. Não teve voto, se eu não sente. Por que que não teve voto? Porque alguém não quis ter voto, se eu não sei. Alguém não votou nele? É, faltou o Alex. Caraca, esse cara tá me atirando, velho. De novo. Gente, é o... Não, 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 não. Pega aqui, pega aqui. Vambora, 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 vambora. Ah, de novo, velho. Ah, se ferrar, vai. De novo, voltei. Um canto, todo mundo votar pra te matar, a gente vai lá. Ah, pega, 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 pega. Mano, esse pessoal... Mano, não tem como não, velho. Isso aí fica... Aí fica difícil, né, velho. É, todo mundo tem que votar pra matar essa pessoa. Tá, mas e se tiver um dos caras vivos que for... Meu amigo, for do mal, como é que faz? Não sei. Tipo, tem um entre vocês que... Calma aí, viado. Entendeu? Pera aí, ô, viado. Filha da puta. Caraca, não, velho. Esses caras tão me atirando demais, velho. Filha da puta. Consegui voltar, consegui voltar. Esses caras tão me atirando demais, pô. Esses caras já sabem que é um... Rural Rachel. Aí, TJ, você recorre pra essa porta aí, ó. Tá vendo? Quando liberar o tempo. Qual porta? Essa aqui? Atrás de você. Atrás, 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 atrás. Essa daí, ó. É a saída. Ai, caramba! Que isso, velho. Justo, mano. Aquela porta ali, o quê? A porta de Narnia? É, pra você ir embora. Olha o cara, ele vai se transformar, não. Ah, velho. Esse cara tá me tirando de grandão, viado. Morri, agora eu morri. Ixi! Eita. Cara... Tá tomando o bicho aqui, bicho. Que bicho é doido, ele não viu, não? Que eu não sou o bicho, não? Que animal? Olha, apoia aí. Olha, apoia. Ele tá me matando toda hora, mano. Porra, velho. Ah, não. Ô, velho, você tem demência? Você é retardado, por acaso? Agora, tu já tem aquela porta lá. Gente, onde é mais? Tá mostrando um símbolo no seu mapa. Você já tá pistolando muito, velho. Você vai boticar. E aí, Anderson? E aí, que é bem... Ah, que é isso? Que é isso? Ah, filha da mãe. Ah, não. Que é isso? Que é isso? Foi o... É o ar? Ah, filha da mãe.